Você está ouvindo o História FM. Nazismo e Socialismo, ou Fascismo e Comunismo, ou qualquer variação disso que você conseguir pensar, é o tema de hoje do História FM. Eu sou Icles Rodrigues e para falar sobre essas comparações e sobre as equivalências que fazem entre essas ideologias, eu convidei mais uma vez aqui no História FM, Damian Nello, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Damian, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Então, ouvintes, muito obrigado Icles e todos que estão acompanhando o História FM. Eu me chamo Damian Nello, estou mais uma vez aqui participando desse podcast que considero muito bom. Eu sou professor de História Contemporânea do Bacharelado de Políticas Públicas da UF, Universidade Federal Fluminense. Enfim, é um prazer imenso estar aqui conversando mais uma vez com vocês. E agora, um tema quente, um tema que gera muito ruído, principalmente pela internet, não é isso? Com certeza, por isso que eu trouxe o tema para cá, né? Aquela consciência social, vamos trazer temas que o pessoal está batendo boca na internet. Mesmo que o episódio saia, sei lá, com um ano de atraso em relação ao calor do debate. Mas esse aqui é um tema que está sempre em voga, né? Sempre volta. Tempos em tempos o pessoal está enxergar com esse papo. Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre essas equivalências depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse podcast. E você que está ouvindo agora pode apoiar o nosso trabalho também em apoia.se barro briga-história com qualquer valor a partir de R$2,00 por mês via boleto ou cartão. Com R$2,00 por mês você tem o nome citado aqui no podcast quando você se torna novo apoiador. E com R$5,00 por mês você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Muito obrigado, pessoal. São vocês que financiam esse podcast. Quem não quer apoiar mensalmente, quer apoiar uma vez só, pode fazer isso via Pix. Não tem recompensa, mas pode ajudar com a chave leituraobriga-história.gmail.com E um último recadinho. Nesse mês nós temos 5 segundas-feiras. E normalmente, na maioria dos meses, nós temos 4 segundas. E dessas 4 segundas, 3 delas têm História FM e 1 não. Quando a gente tem meses de 5 segundas-feiras, normalmente eu tento fazer 4 episódios Para ficar só uma segunda-feira de folga. Mas nesse mês de maio, excepcionalmente, nós vamos tirar 2 semanas de folga. Então, depois desse episódio, nas próximas 2 segundas-feiras, não teremos História FM. Mas fiquem tranquilos que no final do mês nós teremos episódio novo. E volta tudo à normal, beleza? São só 2 semaninhas de folga. Mas logo, logo, o História FM está de volta. Trata-se, pessoal, de uma falsa simetria. Nazismo e comunismo são ideologias opostas e incompatíveis. Nesse episódio aqui, a gente vai tratar com mais profundidade o assunto dessa equivalência entre nazismo e socialismo, fascismo e socialismo. Enfim, durante todo o episódio eu vou falar em nazismo e socialismo para ficar mais fácil, para não ter que ficar falando todas as variações. Só que antes de a gente discutir os pontos mais específicos, eu queria começar perguntando sobre isso de uma maneira mais geral. Porque, assim, a gente já tem um episódio sobre fascismo, que foi gravado com o Odilon Caldeira Neto. E a gente tem um episódio sobre socialismo, que foi gravado com a Sabrina Fernandes. Então, a gente não vai entrar em grandes conversas aqui sobre o que é fascismo, o que é socialismo, porque já tem episódio sobre isso, né? Algumas coisas que definem essas ideologias vão aparecer no decor da conversa, mas a gente não vai parar para ficar definindo um e outro logo de cara. Mas, eu queria começar fazendo uma pergunta mais abrangente, né? Que poderia ser a última pergunta do episódio para encapsular tudo, mas vai ser a primeira. Por que nazismo e socialismo não podem ser colocados em patamar de equivalência? Então, eu... vamos partir aqui. É claro que, enfim, principalmente tendo gravado episódios com pessoas tão qualificadas quanto é o professor Odilon e a Sabrina, né? Realmente não precisa voltar. Eu recomendo que todos escutem os episódios dos dois. Mas, enfim, de qualquer modo, eu vou partir aqui de algumas definições. Então, fundamentalmente, o fascismo, e aqui eu estou concordando com a maior parte da historiografia do assunto, né? O nazismo como uma forma de fascismo, certo? Então, aqui eu estou já afirmando, né? Que eu estou partindo dessa ideia, né? Ou seja, a maior parte da historiografia hoje concorda com a ideia de que o nazismo é uma forma extremada, a forma radical do fascismo, né? Desse fenômeno do fascismo. Ele é fundamentalmente anticomunista. Ele tem várias características, né? O nazismo, mas o anticomunismo é uma das suas características centrais. Mesmo historiadores conservadores, eu posso citar aqui dois muito importantes, o Ernest Nolte e o Stanley Payne, por exemplo, que são... O Nolte já morreu, né? O Payne está vivo. Mas são pessoas, do ponto de vista político e ideológico, conservadoras. Eles nunca deixaram de assinalar, nas tipologias que eles elaboraram, né? Nos seus livros mais importantes, essa característica antissocialista, antimarxista do fascismo. E também, né? Estou falando de dois historiadores que também consideram que o nazismo é uma variante do fascismo. Ainda que também assinarem que o fascismo, ele também é contrário a valores presentes, tanto na tradição liberal e mesmo no conservadorismo. Embora, por exemplo, o Stanley Payne também destaque que, na prática efetiva, né? Os fascistas, em muitos momentos, fizeram alianças, né? Com conservadores, né? E, como diria o Albert Paxton, um autor que eu gosto muito mais, também com liberais, né? Na sua prática efetiva. Mas, no ponto de vista da ideologia, o fascismo e o nazismo, em particular, ele é anticomunista, né? Antissocialista, antiesquerdista definitiva. Mas também se coloca contrário a valores que estão presentes, tanto do ponto de vista do liberalismo político, não propriamente do liberalismo econômico, mas liberalismo político, certamente, né? Contra as liberdades individuais, contra a ideia de pluralidade política, etc. E mesmo contra o conservadorismo, na medida que o fascismo é uma direita não quietista, né? Uma direita disruptiva. E, em alguns autores, chegam até a dizer que é uma direita revolucionária, né? Não gostam muito, mas, enfim, partes dos juradores partem dessa ideia. Agora, o anticomunismo é uma característica muito central na prática efetiva, ideológica na prática efetiva, porque, enfim, a partir desse critério você entende, né? Como é que os movimentos fascistas surgiram em vários lugares do mundo, né? Na Europa, em particular, e travaram batalhas antes e depois da chegada ao poder com a esquerda de forma geral, né? Foi colocado. Então, o primeiro ponto para mostrar como essa equivalência é falsa é mostrar um pouco suas características ideológicas e também características da prática política efetiva. De qualquer modo, né? Essa argumentação que busca traçar esses paralelos, ela usa, digamos assim, elementos que estão presentes nos fenômenos do fascismo, principalmente nas suas manifestações mais lembradas e onde, digamos assim, o fascismo realizou toda a sua potencialidade, que é tanto o caso italiano como no caso alemão. Quer dizer, por exemplo, no caso italiano é sempre lembrado o passado socialista do Mussolini, que é um fato efetivo. O Mussolini foi um membro do Partido Socialista, mas o pessoal tem que lembrar que ele foi expulso do Partido Socialista em 1914, justamente por defender a entrada da Itália na guerra. E rompe com o princípio do marxismo, que é o princípio do internacionalismo, para aderir a uma ideia de nacionalismo, né? E nacionalismo, inclusive, imperialista, né? Que é a ideia de a defesa da entrada da Itália na guerra para que a Itália tivesse ganhos do ponto de vista do seu... Então, raquítico império colonial. No caso italiano, você tem tanto Mussolini como outras figuras que vão ser importantes no fascismo, você encontra um passado de pertencimento ao Partido Socialista, mas, enfim, como eu disse, um rompimento com esse partido. No caso do Mussolini, expulso mesmo, né? E vai desembocar mais à frente, em 1919, a formação do movimento fascista depois do Partido Nacional Fascista. O caso alemão é mais interessante no sentido de que não existe em nenhuma figura importante do nazismo um passado de esquerda. É um movimento que nasce no campo das direitas, né? Tem um episódio recente, eu esqueci o nome do autor, muito interessante, eu falo, o movimento, os nazistas surgiram, assim, de uma certa família de sociedades de folclore, né? De valorização da cultura germânica, etc. Algumas traduções muito mal feitas se chamam de populistas, né? E faziam parte dessa família, né? De movimentos de extrema... Antissemitas, né? De extrema-direita, mas, de fato, você tem ali, a partir de 1920, a presença do nome socialista no nome do partido. É, e assim, a gente tem que lembrar que o Mussolini, ele vem de background esquerda, ele escrevia pro jornal de esquerda, mas ele migrou completamente pra direita, nos anos que antecederam a chegada dele ao poder, né? Quem acompanha, quem conhece a história da Associação do Fascismo Italiano sabe disso. Sim, perfeitamente, né? Cabe lembrar, inclusive, que o movimento fascista é lançado em 23 de março de 1919, na sede da Associação Industrial de Milão, né? É claro que o apoio da burguesia, propriamente dito, italiano ao fascismo, ele vai aparecer um pouco depois, né? Mas ele ali já estava, e quando o movimento fascista é lançado, ele anuncia uma guerra contra os socialistas. O Partido Socialista é o partido mais importante da esquerda italiana, era um partido de massas, né? E o lançamento se dá em março de 1919, mas, digamos, a aparição pública, a primeira grande aparição pública dos fascistas se dá em abril, um mês depois, quando eles fazem uma ação violenta de ataque à sede do jornal, o importante jornal socialista, o jornal Avante, né? Eles vão lá e fazem empastelamento, né? Do jornal, inclusive, com algumas vítimas importantes, né? E vai travar uma guerra, o que o Paxton chama, uma espécie de guerra civil, né? Contra os socialistas, nos anos que antecedem a chegada dos fascistas ao poder. Então, esse é um ponto importante para a vista da história factual, né? Da oposição muito pronunciada dos fascistas aos socialistas, né? E, no caso dos nazistas, o que geralmente aparece nesses debates rasteiros, né? Ah, tinha um nome nacional socialista, né? Isso é uma coisa importante de ser discutida, né? Porque, em primeiro lugar, é preciso notar que o termo socialismo, socialista, no ambiente cultural alemão, era um termo de disputa, né? Então, historicamente, a palavra socialismo, ela se cristalizou ao longo da história do século XX como associada à esquerda, mas entre o XIX e o XX as coisas foram um pouco mais nebulosas. Então, eu quero citar aqui algumas fontes importantes para a gente mapear isso. Então, o próprio Manifesto Comunista, se vocês observarem a terceira parte do Manifesto Comunista, do panfleto famoso do Marx e Engels, a terceira parte, eles fazem polêmicas com outras correntes anticapitalistas, né? Muitas que falavam de socialismo. E a primeira que eles mencionam é o que eles chamam de socialismo feudal, né? Que era justamente aquelas figuras, né? Que se colocavam em oposição ao capitalismo, mas com a nostalgia do mundo anterior à sociedade capitalista. O próprio Otto von Bismarck, né? O grande estadista da unificação do Império Alemão e que reprimiu os socialistas alemães, que eram a socialdemocracia, falava de socialismo de Estado, né? Para descrever um pouco de suas políticas públicas. E uma figura importante da chamada Revolução Conservadora, de um movimento intelectual importante na Alemanha do início do século XX, chamado Oswald Spengler, falava de socialismo como uma instituição prussiana, né? Inclusive, ele se pronunciou isso em termos que são muito parecidos com os quais o Hitler depois vai justificar a presença do termo socialista no partido dele, né? Ou seja, a ideia de que o socialismo era uma instituição germânica, né? E que, na verdade, os marxistas, os judeus marxistas, né? Haviam deturpado essa ideia, essa origem germânica, né? Para pregar o quê? Luta de classes, internacionalismo, que são os valores centrais não só do marxismo, mas também das tradições revolucionárias do socialismo, né? A gente encontra isso também no anarquismo, né? Então, é importante situar isso. A palavra socialismo, ela estava em certa disputa e quando o Hitler e os nazistas, enfim, que depois vão ser chamados nazistas por isso, vão recomendar a introdução desse termo no nome do Partido dos Trabalhadores Alemães, o propósito era também tentar disputar influência junto à classe trabalhadora, né? Algo que, inclusive, não se efetivou, né? A historiografia do nazismo, ela converge na ideia de que os nazistas tiveram muita dificuldade de penetrar no âmbito do mundo operário, né? Eles conseguiram penetração em outros setores importantes da sociedade alemã, mas nunca tiveram grande, uma grande audiência antes da chegada ao poder, efetivamente, né? No mundo operário. Então, geralmente, são esses, por exemplo, no começo dessa conversa, geralmente, se alegam essas coisas, né? O passado socialista do Mussolini e a presença do termo socialista no Partido do Hitler, mas são argumentos insustentáveis, né? E não ter um... Ou seja, estudando efetivamente o período, a gente encontra a razão dessas coisas, né? E, efetivamente, do ponto de vista da prática política, saindo um pouco dessa questão das fontes ideológicas, né? Da natureza ideológica do fascismo e indo à prática efetiva, né? Como é que esses movimentos se formaram e como eles chegaram ao poder, né? Acho que é fundamental remeter aqui à obra do grande historiador Robert Paxton, inclusive pelo fato de que é um trabalho publicado no Brasil, né? Que é possível encontrar, né? Os ouvintes encontram esse livro maravilhoso Anatomia do Fascismo. Ele demonstra que na prática efetiva os fascistas só chegaram ao poder porque eles tiveram colaboração de elites tradicionais, né? Inclusive de conservadores, de liberais, né? De capitalistas, né? De elites estatais, né? No caso da monarquia e do exército italiano, né? Dos industriais alemães, da própria estabelecimento político dos conservadores alemães, os fascistas só chegaram ao poder porque tiveram o caminho aberto por essas elites tradicionais. Então, impossível, né? Olhando a história efetiva, né? Ou seja, a história não só das fontes ideológicas que formam esse fenômeno, como da prática efetiva, né? Dos fascistas antes e durante e depois da chegada ao poder traçar um paralelo entre esse movimento e qualquer coisa que a gente possa definir como esquerda, né? Por isso que é, digamos assim, um certo consenso na teoria política a enquadramento do fascismo como uma extrema direita. Em alguns tratados, né? Sobre teoria política quase uma espécie de definição do que é extrema direita, né? A gente pode... Posso remeter aqui a um vídeo maravilhoso que você gravou alguns anos atrás sobre as definições de esquerda e direita e você trabalha com o texto do grande filósofo político italiano Norberto Bobbi, né? Então, o Bobbi está falando de extrema direita é quase um... É quase... É quase fascismo que ele está falando, né? É quase... Ou seja, o que ele está chamando de extrema direita é basicamente isso. Embora a gente saiba, né? Que na extrema direita, né? Não existe só o fascismo, né? Existem outros fenômenos, mas, digamos assim, o fascismo está muito bem colocado nesse lugar do espectro político. Um outro elemento que costuma ser usado para colocar essas duas ideologias num patamar de equivalência é a ideia de culto à personalidade, né? Porque tanto nos fascismos como em regimes socialistas nós teríamos tido exemplos de culto à personalidade dos grandes líderes, né? Como Hitler, Stalin, não sei o quê. E aí eu queria pedir para tu dissertar melhor isso, né? Sobre o uso disso como um elemento de equivalência entre as duas ideologias. Perfeito. Então, em primeiro lugar, eu acho que é preciso situar esse fenômeno do culto à personalidade. Primeiro que ele não está presente só nessas experiências do fascismo histórico, nem dos regimes ditos socialistas do século XX, né? Aí você encontra isso em diversos outros contextos históricos, né? Ou seja, ele remédia, por exemplo, naquilo que a parte da historiografia chama do populismo na América Latina, Vargas, Perón, né? Para a gente ficar só em dois exemplos de coisas que não eram nem fascistas nem socialistas, né? No caso desse, né? Mesmo figuras importantes da política do século XX ligadas à política liberal, das democracias liberais, como no caso do Franklin Roosevelt, alguns autores falam de um certo culto à personalidade já ao caso dele, é o caso dele também. Então, culto à personalidade, ele aparece de uma forma geral numa característica que particulariza nenhum desses fenômenos. Ele remete a uma manifestação exagerada aquilo que a sociologia da dominação do Marx Weber chama de carisma, né? Que é uma característica da política contemporânea, inclusive, ao contrário de algumas leituras apressadas do Weber, né? Que às vezes acreditam que isso é uma característica que seria pré-moderna e nada disso que o Weber está falando, né? Então, esses são elementos que aparecem, de fato, nos regimes liderados pelo Hitler e pelo Stalin, mas não os particularizam. Então, eu acho que o ponto é esse. E mesmo nesse tópico, né? Do carisma, né? Da liderança, do culto à personalidade dessas figuras, para a gente ficar nessa comparação Hitler e Stalin, as próprias características carismáticas dos dois são muito distintas, né? O grande historiador do mundo soviético, Moshe Levin, por exemplo, ele chama atenção por fato de que o que se pode considerar de carisma do Stalin é o exato oposto, ele diz isso, né? O exato oposto do carisma Weberiano, né? Muito diferente do caso alemão, né? E isso em concordância com outro grande especialista no nazismo, que é o Ian Kerschel, né? Que, pelo contrário, encontra no Hitler quase com a realização desse tipo ideal Weberiano no que se refere à liderança carismática, né? Então, são coisas, né? Que estão presentes em vários fenômenos políticos do mundo contemporâneo, né? Que não particularizam nem um deles, né? Sempre essas tentativas de comparar e dizer que é quase tudo a mesma coisa espécie com características particulares externas desses fenômenos para dizer que é que isso é parecido. Mas quando você vai estudar a história efetiva, você desconstrói isso com alguma facilidade, né? 1951 A filósofa Anna Arendt publica o livro As Origens do Totalitarismo que até hoje é um dos livros mais utilizados para se forçar uma equivalência entre o nazismo e o socialismo. Outro fator que é muito usado para fazer essa equivalência é pontuar que tanto no nazismo como no socialismo o Estado controlaria a economia e, né? Se o Estado controla a economia não é direito aquela conversa fiada que a gente viu muito na internet nos últimos tempos, né? ainda que especialmente no caso alemão a gente tem a economia ainda essencialmente privada, né? Então você pode explicar para a gente a diferença entre esses regimes no que concerna a economia a questão da economia de guerra enfim Perfeito Então a gente tem que partir aqui um pouco da questão dos aspectos da história do capitalismo e de como às vezes esse debate essas afirmações sobre o controle da economia na verdade está pautado em visões ideológicas assentadas em uma corrente específica de defesa do capitalismo que é aquilo que se chama de neoliberalismo Por que eu estou dizendo isso? É porque o ativismo estatal ou seja uma presença mais pronunciada do Estado na economia noções como planejamento econômico a criação de empresas estatais ou seja isso foi parte do panorama das sociedades capitalistas no século XX principalmente a partir do impacto da crise de 29 da grande depressão isso não tornou as sociedades capitalistas como os próprios Estados Unidos da América ou sociedades da Europa Ocidental socialistas e isso é uma coisa que está presente também na experiência dos regimes do fascismo histórico e nesse ponto é necessário diferenciar essas noções de planejamento econômico de presença de empresas estatais daquilo que se chama de planificação econômica porque no caso das sociedades capitalistas o recurso ao planejamento econômico e medidas anticíclicas que estão baseadas no paradigma keynesiano tem como um objetivo muito claro que é o objetivo de restaurar as condições da acumulação capitalista ou seja de recuperar as condições da rentabilidade das empresas capitalistas esses são os objetivos que são almejados então como você corretamente assinalou o caso da economia nazista inclusive tem um episódio do História FM excelente sobre esse tópico recente a economia continua funcionando fundamentalmente baseada na noção de propriedade privada ou seja não existe uma ideia de expropriação do capital na experiência nazista não é por acaso que os grandes grupos econômicos seja no setor industrial na indústria siderúrgica na indústria química no sistema bancário apoiaram o regime nazista porque lucraram muito com ele isso é muito diferente da noção de planificação econômica porque ela está baseada em outro princípio que é o princípio de superação da propriedade privada como forma de regulação da reprodução social a intenção há um longo debate inclusive entre intelectuais marxistas sobre a efetividade disso mas de qualquer modo a intenção da planificação econômica é justamente criar um outro tipo de automatismo de reprodução da sociabilidade que não está baseado na lógica da mercadoria na lógica do valor da valorização do valor fundamentalmente da acumulação capitalista é criar uma outra forma de sociabilidade enquanto que as economias dos regimes fascistas não buscaram isso tanto que foram apoiadas pelos capitalistas dos seus respectivos países e não só dos seus respectivos países é conhecida a simpatia que o nazismo por exemplo despertou entre figuras de proa do capitalismo como Henry Ford que era um antisenita e que teve grandes simpatias pelo Hitler então são comparações que partem de visões simplificadoras e evidentemente mistificadoras sobre como funciona o capitalismo por exemplo parte de ideias que são bastante digamos assim falsas de que o Estado é uma coisa que se opõe aos interesses do capital e isso não se efetiva ou seja que a gente tem entrado em outra época histórica na história do capitalismo a partir dos anos 70 principalmente 80 com a vigência do paradigma neoliberal que está baseado nessa ideia de retirar o Estado da intervenção direta em aspectos de regulação econômica isso não faz com que o resto da história do século XX onde o estatismo e a participação mais produciada do Estado na economia tem o sítio sinônimo de qualquer coisa fora do capitalismo então eu acho que tem uma questão aí que está baseada na intencionalidade desses procedimentos quais são os objetivos alcançados ou seja a ideia utópica do comunismo é a ideia de uma sociedade sem propriedade privada e o socialismo seria uma sociedade de transição então essa coisa da administração pública da economia a partir da figura do Estado como procedimento de transição com o objetivo efetivamente de abolir a propriedade privada e criar um outro tipo de regulação social isso é muito diferente do Estado ter um papel ativo para salvar os interesses dos próprios capitalistas para salvar a rentabilidade das empresas para retomar as taxas de lucratividade para retomar a dinâmica da acumulação capitalista existe até um debate interessante sobre o New Deal por exemplo foi o New Deal que tirou os Estados Unidos da crise ou não e tem alguns autores que falam que o que tirou e efetivamente o que acaba com a Grande Depressão é a guerra a Segunda Guerra Mundial onde há uma forte intervenção na economia como sempre acontece em qualquer situação de guerra mas isso não abole a propriedade privada isso não abole a lógica de funcionamento das responsabilidades capitalistas então percebam que essas ideias que tentam criar um paralelo estão baseadas em uma certa ignorância sobre como funciona efetivamente as suas habilidades capitalistas que criam essas oposições que são bastante absurdas entre Estado e Capital quando na verdade essas coisas meio que surgem juntas na modernidade ou seja a história da formação das sociedades capitalistas no mundo moderno é também a história da formação dos Estados modernos são histórias paralelas porque fazem parte da mesma coisa é por isso que entende-se que o Estado é um aparelho que serve à reprodução do capitalismo algo que inclusive não está presente só na teoria marxista a gente encontra inclusive isso muito bem descrito pelo Weber por exemplo no livro História Geral da Economia no capítulo final quando ele fala da gêneria do capitalismo você entende perfeitamente como o capitalismo é fundamental para a existência de um direito para a existência das regras básicas que permitem a sociabilidade baseada na troca de mercadorismo agora eu queria perguntar esse é um dos pontos mais polêmicos da nossa conversa e nem é o mais polêmico na minha opinião mas enfim que é sobre o conceito de totalitarismo é um conceito muito usado mas também muito criticado por vários estudiosos que acusam o conceito de não fazer muito sentido ou mesmo porque nenhum dos regimes chamados de totalitários teriam tido todo esse poder que o conceito faz parecer que tinham que esses regimes não teriam a totalidade do poder que o conceito de totalitarismo precisa ter para fazer sentido dentro do que ele mesmo se define uma coisa assim e o Richard Evans por exemplo que é um dos maiores estudiosos de nazismo que a gente tem hoje em dia ele desce a lenha na União Soviética você pega aquele livro A Chegada do Terceiro Direito lá no começo do livro ele está lá descendo a lenha na União Soviética chamando a União Soviética de totalitária descendo a lenha em Stalin mas ele também afirma que o conceito funciona mais como um adjetivo do que como uma categoria de análise e ele afirma que o nazismo tinha muito mais a ver com o fascismo italiano do que com o socialismo que também era chamado de totalitário então eu queria te perguntar qual é a definição de totalitarismo ou pelo menos qual é a definição mais aceita porque deve ter variações dependendo do autor e qual é a leitura que tu faz desse termo e a aplicabilidade dele para regimes socialistas e fascistas perfeito então eu vou aproveitar aqui e adiantar uma coisa que a gente vai voltar a comentar no final do programa que são dicas de leitura e já vou fazer uma propaganda de um livro que vai ser lançado nos próximos meses de um grande historiador italiano chamado Enzo Traverso que é sobre a história do conceito de totalitarismo e eu tive inclusive o prazer de escrever o pós-fácil desse livro então Traverso ele faz uma retomada da história dessa noção de totalitarismo ele mostra por exemplo que o termo surge dos opositores do fascismo italiano Giorgio Amêndola Lélio Basso que era um socialista Giorgio Amêndola um liberal que estão basicamente dizendo que o que Mussolini está implantando na Itália é uma retomada do absolutismo já que um aspecto antiliberal pronunciado do fascismo é que ele vai abolir a noção de divisão dos poderes e por aí vai e depois esse termo inclusive é incorporado pelo próprio regime fascista italiano eles vão o próprio Mussolini e intelectuais ligados ao regime como Giovanni Gentili vão assumir a ideia do totalitarismo como autoelogio ao próprio regime e depois esse termo vai ser usado pelos opositores nos anos 30 pelos opositores tanto do terceiro Reich quanto os opositores do stalinismo da ditadura autocrática do Stalin que se consolida na década de 30 na União Soviética entretanto importante situar isso é depois da Segunda Guerra Mundial que essa palavra vai ganhar uma certa definição pode ser obras importantes que vão tentar dar um acabamento para essa noção de totalitarismo isso aparece tanto em obras por exemplo da Hannah Arendt muito lembrado origem do totalitarismo tanto quanto na literatura do Jorge Ouro por exemplo a Revolução dos Bichos em 1984 e é principalmente em Jorge Ouro por exemplo em 1984 que aparecem essas noções e também na ciência política daquelas figuras muito comprometidas com o estabelecimento da Guerra Fria nos Estados Unidos como Brezinski Karl Friedrich e mesmo do anticomunismo francês como o caso do Raymond Aron que vão ser os intelectuais que vão digamos assim dar esse acabamento da noção de totalitarismo que tem um viés bastante anticomunista que basicamente o que esses caras fazem eles tentam juntar os inimigos da Segunda Guerra Mundial os inimigos de ontem com os inimigos do momento da Guerra Fria que era a União Soviética e a fragilidade dessa noção está justamente em criar uma imagem de uma sociedade completamente controlada por um partido único por uma liderança carismática por um Estado que controla todos os aspectos da vida daquelas populações que vivenciaram a experiência sobre esses regimes e coloca digamos assim um paralelo entre experiências que na história do século XX compuseram campos opostos de experiências históricas por exemplo por mais que eu seja crítico do modelo soviético a União Soviética ela surge de um processo revolucionário de uma revolução efetiva enquanto que os fascismos são fenômenos da contra-revolução então basicamente essa teoria que é uma teoria liberal do totalitarismo ela coloca um sinal de igual entre essas coisas então é por isso que é mais uma palavra de combate como o Richard Evans coloca muito mais é mais um adjetivo menos uma categoria de análise inclusive porque do ponto de vista dos estudos por exemplo na historiografia do fascismo é cada vez mais presente por exemplo isso aparece no livro que eu já mencionei do Paxton que é um livro de 2004 não tem medo do fascismo de 2004 mas essa tendência se confirma até agora na historiografia dedicada ao fascismo e aí eu remeto ao excelente episódio gravado pelo professor Fábio Bertonha por exemplo sobre a Itália fascista como o poder político no fascismo histórico ele não estava completamente concentrado na mão do partido de jeito nenhum ou seja como o poder político efetivo no regime fascista italiano por exemplo ele ainda era dividido entre a liderança carismática do Mussolini que em certo sentido esvaziou em certos momentos para a consolidação da sua ditadura a própria máquina do partido fascista mas também o aparelho da burocracia de Estado a monarquia o exército os capitalistas ou seja você não tem esse controle completo da sociedade e mesmo do nazismo tem um trabalho que é pioneiro no debate sobre esse assunto que é do Franz Neumann que é o Ben-Remon que é um trabalho que ele escreveu ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial onde ele mostra como o poder efetivo na sociedade do terceiro Reich era dividido entre o partido nazista mas também a burocracia de Estado particularmente pelo exército pelos capitalistas ou seja onde não havia essa concentração completa do poder e chama atenção também da fragilidade da noção de totalitarismo que por exemplo na elaboração da Hannah Arendt por exemplo que aliás é bem mais sofisticada do que a certas caricaturas que aparecem sobre o livro dela que é um livro que vale a pena ser lido mas de qualquer modo por exemplo é curioso que a palavra totalitarismo tenha surgido no contexto italiano tenha surgido dos opositores do fascismo italiano depois incorporado ao próprio regime como eu escrevi mas que na obra da Hannah Arendt ela tenha deslocado o caso da experiência italiana como experiência totalitária em falha de totalitarismo para descrever o terceiro Reich e a União Soviética estalinista por exemplo então tira a Itália dessa conversa ou seja desloca a natureza ideológica do procedimento dela é deslocar uma comparação efetiva que é parte da historiografia do fascismo que é comparar a Itália fascista com o terceiro Reich desloca essa comparação para comparar com a União Soviética de forma de sociedade muito diferente a gente já teve a oportunidade aqui de falar de questões da natureza da economia dessa sociedade mas enfim desloca essas coisas isso vai gerar inclusive um movimento na historiografia italiana sobre o fascismo de alguns autores muito importantes estudiosos seríssimos como o Emílio Gentili por exemplo que vai retomar a noção de totalitarismo para entender a natureza da ditadura do Mussolini mesmo assim chamando a atenção que esse regime de totalitarismo não confirma aquele tipo ideal que foi consagrado ali nas tipologias dos anos 50 no contexto da Guerra Fria de um controle absoluto do Estado da máquina do partido da própria liderança desses regimes sobre toda a sociedade isso está muito mais como diria o Enzo Traverso nesse livro que vai ser lançado nos próximos meses e que eu recomendo bastante essa imagem está muito mais próxima da literatura do Jorge Ordo do que da prática efetiva do que foram esses regimes por isso que sempre foi uma palavra dos chamados Cold Warriors dos guerreiros da Guerra Fria foi muito mais uma palavra dos combates ideológicos do século XX do anticomunismo propriamente dito do que propriamente um conceito útil seja mesmo a boa historiografia sobre o mundo soviético também mostra que não tem esse controle absoluto do Stalin sobre todos os poros da sociedade soviética sem que isso implique algo importante de ser dito a negar o terror o terror estalinista a perseguição aos dissidentes assunto que a gente vai voltar logo mais então é esse que é o ponto é isso que autores muito sérios e muito importantes para o entendimento dessa experiência do século XX assinalam como Richard Evans quando ele fala que é muito mais adjetivo do que a categoria de análise porque digamos assim é um conceito muito exagerado que descreve uma realidade que efetivamente não se confirma quando você faz esses estudos efetivos dessas sociedades então esse que é o ponto ou seja ele teve uma natureza ideológica ele tem uma história então só para sintetizar esse assunto totalitarismo ele tem uma história até digamos assim a segunda guerra mundial que é uma história de um uso na retórica política de opositores dessas experiências no século XX tanto dos regimes fascistas quanto do mundo soviético mas depois é importante situar isso isso é muito diferente daquilo que vai ser sistematizado por toda uma literatura de natureza liberal com sentido propriamente anticomunista de colocar um sinal de igual ou seja é praticamente o início desse papo da nossa conversa de hoje essa pretensão de colocar esses paralelos de dizer que é basicamente tudo a mesma coisa então no final das contas a visão liberal parece que é uma visão das coisas normais das coisas lindas maravilhosas e todo o resto que distor é totalitarismo e por aí vai então esse uso sistemático com esse viés anticomunista é uma coisa ali do contexto propriamente dito da guerra fria por isso que de tempos em tempos essa palavra sofre críticas bastante contundentes e que mesmo a historiografia que eventualmente trabalhe e que use a noção de totalitarismo faz essas ressalvas tanto como essa que o Evans faz nesse livro como essa que eu mencionei também do próprio Emílio Gentili que é um dos mais importantes historiadores do fascismo italiano que recupera a noção de totalitarismo mas também digamos assim complexificando a natureza desse processo dessa palavra ou seja fugindo um pouco dessas imagens que são mais condizentes com digamos assim com a imaginação literária de um Jorge Juan do que da história efetiva esse que é o ponto a explanação dessa comparação ou mesmo dessa assimilação entre comunismo e fascismo essa explanação não é filosófica e não é histórica é apenas imediatamente política e ideológica um outro fator que é bastante usado para fazer equivalência entre nazismo socialismo fascismo comunismo não sei o que é a questão do controle sobre a imprensa de que veículos de imprensa contra esses regimes costumam ser perseguidos cerceados às vezes jornalistas são mortos que não há liberdade de imprensa então portanto há uma equivalência pode acertar um pouquinho sobre isso claro essa é uma outra característica dessa teoria do totalitarismo é principalmente um livro do Carl Friedrich e do Brzezinski de 1954 digamos assim que aparece esse tipo ideal do totalitarismo e onde aparece esse conjunto de características desse controle absoluto do estado em relação à sociedade controle total todos os poderes da sociedade e aparece essa coisa do cerceamento da liberdade de imprensa e veja experiências históricas onde há o cerceamento da liberdade de imprensa também ultrapassam muito as experiências tanto do fascismo histórico quanto do anúncio de ética a gente encontra isso hoje na Arábia Saudita por exemplo onde teve um caso bastante lembrado não tão lembrado quanto deveria de um jornalista foi esquartejado muito mais recentemente ou seja as experiências de ditadura de autocracia de controle sobre a imprensa elas estão presentes em diversas experiências históricas inclusive em algumas celebradas democracias liberais também onde você encontra episódios de censura no próprio Estados Unidos Estados Unidos da América você vai encontrar esse episódio de censura então quer dizer por isso que a fraqueza dessa teoria totalitária está nisso ela elege características que não são particulares dessas sociedades elas estão presentes em sociedade ou seja não se trata aqui não estou negando de jeito nenhum que por exemplo a ditadura de Stalin não tenha perseguido e buscar tolher qualquer manifestação que distoasse do seu regime isso é uma verdade é um fato efetivo como também ocorre nos regimes fascistas entretanto isso não ocorre só nesses regimes esse que é o ponto que eu estou querendo destacar ou seja e quando isso aparece nesse tipo nesse tipo ideal totalitarismo para descrever esse tipo de sociedade ele acaba criando certo uma imagem que não é não corresponde à realidade do que são propriamente a prática efetiva dos sistemas de mesmo das democracias liberais mesmo do liberalismo antes da da democracia que é outro assunto que a gente vai voltar quer dizer ou seja não é que eles não estejam presentes nessas experiências só que eles não estão presentes só nessas experiências esse que é o ponto então por exemplo eu dei o exemplo aqui da Arábia Saudita bom essa Arábia Saudita nem é fascista nem é muito menos um estado de economia planificada efetivamente é uma ditadura perceba como enfim essas características estão presentes em diversos outros fenômenos e momentos históricos muito diferentes não particularizam esse que é o ponto e quando você escolhe essas coisas que não particularizam para criar esse paralelo na verdade você está produzindo uma mistificação esse que é o ponto que eu quero destacar aqui outro elemento que é usado para fazer essa equivalência de nazismo para o socialismo é a questão do discurso de classe porque os dois tipos de regime eles apelam para a melhoria da vida dos trabalhadores os nazistas eles insistiam muito no valor do trabalho na geração de empregos em subsídio para o consumo por parte dos trabalhadores entre outras práticas que normalmente são tidas como coisa de esquerda e isso dá munição para os doidos que dizem que nazismo é de esquerda e coisas do tipo e no caso do socialismo toda a ideologia e o sistema é construído em uma retórica de emancipação dos trabalhadores então na superfície para um leigo os dois são muito parecidos nisso e só para quem estuda o tema mais a fundo é que essas diferenças começam a aparecer de verdade então eu queria te perguntar o seguinte por que o fascismo e o socialismo não são equivalentes na questão de classe e por que essa retórica nazista pró-trabalhador não é considerada de esquerda perfeito então em primeiro lugar porque o lugar da classe trabalhadora nessas duas ideologias políticas é muito distinto ou seja o projeto comunista é o projeto de que a classe trabalhadora era um sujeito de uma revolução que vai abolir as classes então do ponto de vista da estratégia o horizonte é a abolição da própria classe trabalhadora perfeito ou seja ela é um sujeito que mas que ao mesmo tempo ela só consegue abolir a sua a sua condição de classe abolindo o capital abolindo o capitalismo enquanto que a ideia presente no fascismo mas não só no fascismo é uma ideia de uma classe trabalhadora que colabora com a economia nacional que colabora com os patrões mas eu quero eu quero desenvolver um pouco mais esse ponto que ele é muito importante porque é o lugar da categoria trabalho no discurso político contemporâneo primeiro que o discurso direcionado à classe trabalhadora nunca foi nem monopólio da esquerda inclusive se a gente pegar a esquerda no sentido bastante amplo as propostas mais moderadas as propostas mais revolucionárias e é importante também diferenciar e acho que esse que é o ponto que a gente entende bastante características que são radicalmente distintas entre outros a diferença entre a categoria trabalho e classe trabalhadora que perceba ou seja não é por acaso que não só fascistas como digamos assim regimes que se inspiraram em aspectos do fascismo buscaram por exemplo o caso que temos aqui no Brasil do Varcas transformar o dia internacional da classe trabalhadora que é o dia primeiro de maio no dia do trabalho que é um dia de celebração e o trabalho na sociabilidade capitalista é o dia da exploração perceba ou seja o dia da colaboração de classe são coisas muito diferentes essas coisas trabalho trabalhadores parece equivalente mas tem nuances importantes ou seja onde é que tem um discurso de valorização do trabalho esse discurso está no positivismo esse discurso está no calvinismo que me parece que essa que é a origem daquela inscrição que estava presente em todos os campos de concentração os campos de extermínio melhor dizendo nas vistas que a ideia do trabalho liberta perceba é uma ideia do processo de trabalho como um processo que vai digamos assim purificar que vai trazer a salvação isso tem muito mais uma origem de um certo cristianismo e muito longe do socialismo ou seja o culto ao trabalho está presente em várias ideologias conservadoras enquanto que o socialismo é mais identificado com a crítica do trabalho ou seja o processo do trabalho está muito identificado com esse processo que é um processo que para a classe trabalhadora é vivenciado como um processo de sofrimento mesmo na matriz católica o trabalho aparece como uma espécie de danação como parte de um destino da humanidade após a queda do paraíso não por acaso que na obra maravilhosa do Edward Thompson sobre a formação da classe trabalhadora na Inglaterra a parte dedicada ao tema da exploração o subtítulo seja a maldição de Adão que é justamente a questão da queda vai ganhar agora o pão com o suor do seu próprio rosto então a ideia do trabalho mesmo a origem da palavra trabalho que está ligado a um termo latino que é tripálion que tem a ver com instrumentos de tortura é na ética protestante que vai ter essa valorização do trabalho não da classe trabalhadora perceba do trabalho entendido como uma espécie de manifestação da eleição do povo eleito etc então essa ética do trabalho essa ética positiva do trabalho ela está presente em várias ideologias capitalistas modernas por exemplo no liberalismo é o liberalismo ao contrário do que esses liberais de internet acreditam é o liberalismo que funda a ideia com o Locke que o trabalho é a fonte da riqueza que vai aparecer na economia política clássica quanto eu estou falando de ideologias capitalistas modernas liberalismo conservadorismo também que retoma moral religiosa cristã da valorização do trabalho isso é diferente de um movimento social que quer valorizar uma visão positiva sobre a classe trabalhadora é aí que está localizado o socialismo não do trabalho essas coisas evidentemente se confundiram historicamente inclusive levou aqui um discípulo um dos primeiros discípulos do Marx um dos primeiros leitores do capital do Marx um sujeito chamado Paul Lafargue tinha escrito um livro maravilhoso que eu recomendo a todos chamado O Direito à Preguiça quando ele percebeu que dirigentes do movimento operário estavam ali tentando também criar uma imagem positiva sobre o trabalho o Marx se pronunciou mais de uma vez sobre esse tema digamos assim da negatividade do trabalho desde os manuscritos econômicos filosóficos que é um texto digamos assim do início do Marx comunista dos anos 40 mesmo no capital no livro 3 por exemplo quando ele faz a distinção entre o reino da necessidade e o reino da liberdade ele fala no capital que o trabalho como produtor de trabalho concreto na produção de coisas úteis para a humanidade é uma necessidade eterna de metabolismo do ser humano com a natureza mas a liberdade é o reino da liberdade como ele fala mais uma vez mas principalmente no livro 3 do capital começa justamente quando acaba o reino da necessidade então perceba é por isso que historicamente os socialistas de diversos matizes mesmo os mais reformistas mais moderados tiveram sempre como pauta a redução da jornada de trabalho mas é uma história complexa isso porque você vai ter por exemplo momentos voltando à União Soviética onde essa visão positiva do trabalho retoma num fenômeno conhecido como estacanovismo onde o sacrifício da classe trabalhadora de jornadas longas e excessivas carga de trabalhos excessivas são valorizados pelo regime estalinista como demonstração de patriotismo pelo socialismo o que é algo que foi na época criticado por uma série de marxistas não só trotskistas diga-se de passagem e vai gerar uma série de debates posteriores então eu quero chamar atenção para a diferença nesses discursos políticos da modernidade e entre os quais o socialismo e o fascismo mas também o liberalismo conservadismo o lugar que o trabalho e a classe trabalhadora ocupam nessas visões nessas formas de ideologias modernas ou seja uma coisa é uma classe trabalhadora que vai ser um sujeito da libertação da humanidade num movimento revolucionário que vai abolir a sua própria existência enquanto classe que é essa que é a visão de um marxista outra coisa é aquela ideia de um trabalhador que vai ser um sujeito que vai se sacrificar pelo bem da pátria e um sacrifício que envolve uma colaboração com o capitalismo os lugares são muito diferentes mas ou seja os discursos direcionados à classe trabalhadora e à questão do trabalho aparecem em várias ideologias esse que é o ponto que eu quero destacar 25 de fevereiro de 1956 Nikita Khrushchev secretário-geral do Partido Comunista e líder da União Soviética faz um discurso no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética criticando o culto à personalidade de Stalin e culpabilizando o líder anterior por diversos crimes até hoje o conteúdo do discurso é debatido e questionado tanto em seu conteúdo quanto em suas intenções políticas Um ponto que é bem importante que a gente não pode deixar de tratar é o seguinte muitas ditaduras de direita são chamadas de fascista muito mais como adjetivo como categoria de análise mas às vezes o pessoal usa como categoria de análise mesmo de falar que ditadura X é fascista todo mundo é fascista e os estudiosos do fascismo normalmente eles criticam essa banalização do termo por discutir que o fascismo é uma coisa mais específica e um dos elementos que eu mais vejo sendo usados por especialistas para criticar o uso do fascismo para qualquer coisa é o argumento de que regimes fascistas eles têm no seu âmago no seu cerne a mobilização de massas e aí eu queria te perguntar o seguinte no socialismo a mobilização de massa também não é um elemento sendo um elemento ou não no socialismo no que que isso se diferencia da mobilização de massas no fascismo você consegue explicar melhor para a gente essa questão em primeiro lugar pensar a questão que é de fato ou seja uma característica presente nos regimes fascistas que faz com que por exemplo a gente não possa dizer que as ditaduras militares da América do Sul dos anos 60 70 80 eram regimes fascistas justamente porque eram regimes de desmobilização política desmobilizado enquanto os regimes fascistas eram regimes desmobilização de massas isso de fato é uma característica a questão que é a mobilização de massas ela também antecede as experiências do fascismo e elas estão ligadas ao fenômeno daquilo que autores boa parte conservadores chamaram de sociedade de massas ou seja um assunto que vai aparecer por exemplo na psicologia de massas que é fundada por um cara chamado Gustavo Lebon um francês que vai ter que é um teórico antidemocrático que está espantado com o surgimento daquilo que é efetivamente democracia e mesmo os chamados fundadores elitistas na Itália da ciência política eles olham as sociedades mais como um problema um problema para a governabilidade os movimentos de massa eles são vistos de forma bastante negativa agora os sentidos políticos são completamente diferentes de qualquer modo isso tem a ver com a questão da história da democracia porque ao contrário das metanarrativas liberais as democracias não são resultado lógico de desenvolvimento da tradição liberal inclusive porque muitos liberais só puseram por exemplo a extensão do sufragio universal durante décadas e aí a gente entrou no ponto movimentos de massa se formaram no sentido de exigir direitos políticos entre eles a extensão do sufragio a gente pode lembrar aqui do cartismo movimento operário clássico britânico e que teve como na Inglaterra que teve como a famosa carta de exigência de direitos uma das coisas era a exigência da extensão dos direitos políticos para a classe trabalhadora masculina diga-lhes passagem no final dos 19 início dos 20 a gente tem o ciclo do feminismo principalmente com as sufragistas defendendo a extensão dos direitos pegando aqui dois exemplos importantes movimentos de massa o movimento operário e o movimento feminista desse ciclo são movimentos de exigências de direitos democráticos de participação que em certo sentido até acabaram por definir aquilo que hoje entendemos como democracia ou seja onde existem esses direitos políticos e é importante situar isso porque historicamente as direitas nesse contexto histórico 19 20 elas se identificaram pela alergia pela oposição à extensão desses direitos e daí a singularidade do fascismo no campo das direitas porque vai ser a primeira direita de massas mas na direita de massas que digamos assim ou seja que ao contrário dos conservadores históricos busca fazer mobilização de massas para atingir seus objetivos políticos entretanto esses objetivos não estão democráticos são objetivos de construção de um regime aí a gente pode chamar de totalitário ditatorial etc que vai acabar com as liberdades democráticas então primeiro que é importante eu estou fazendo toda essa retomada para a gente entender ou seja que não basta descolar esses termos mobilização de massas de contexto histórico específico para a gente fazer paralelos entre esses movimentos eles são completamente diferentes são muito distintos então e outra coisa ou seja a mobilização fascista ela está inspirada não só em objetivos ditatoriais ou seja ela se faz no sentido de tolher os direitos então o caso do fascismo italiano os objetivos iniciais do movimento fascista era basicamente a liquidação não só do partido socialista mas toda a rede de sociabilidade criada pelo partido socialista que é um dos maiores partidos de massa do mundo que tinha uma série de instituições na sociedade italiana que se multiplicaram clubes culturais a própria imprensa etc são todos dizimados pela violência fascista como é também uma mobilização que teve mais qual é a inspiração principal a mobilização militar da guerra da guerra mundial embora digamos assim os fascistas históricos eles buscassem mimetizar aspectos presentes no movimento operário por exemplo a própria organização em forma de partido a tentativa de conquistar sindicatos de forma violenta etc de ter uma imprensa ou seja o fascismo italiano que surge desse movimento digamos assim violento de contra-revolução que vai liquidar com o partido socialista ele depois na sua ditadura ele vai querer reproduzir uma série de instituições que vão substituir aquelas que os socialistas italianos tinham criado inclusive criaram que nunca chegaram no poder então vai ter os sindicatos fascistas vão ter aquelas instituições que organizam o tempo da vida fora do trabalho que inclusive não é uma inovação fascista porque o fordismo estadunidense também receitava esse tipo de coisa mas tem um aspecto diferente então quero chamar a atenção que de fato a mobilização de massas é uma característica do fascismo ela está presente mas os objetivos por isso são completamente diferentes quando a gente compara com os objetivos políticos socialistas são muito diferentes e os instrumentos são muito diferentes também então volto aqui a falar de novo do Emílio Gentili ele fala das formas organizativas do fascismo o Emílio Gentili grande historiador italiano um autor que deveria ser mais traduzido que não tem nada traduzido tem pouquíssima coisa traduzida dele para o português é um autor sensacional ele fala do partido armado ou partido milícia para falar do movimento fascista era um movimento de massa baseado em esquadrões paramilitares chamado esquadrismo ou seja isso é completamente diferente de um movimento que organiza greve ocupação de fábrica que é o caso do movimento operário pelo contrário esses esquadrões o caso mais notório fascismo italiano são as camisas negras que vão ter esses objetivos de atacar e de liquidar com a esquerda de forma geral então a natureza da mobilização política fascista é uma natureza contra-revolucionária como diria o Trotsky é uma contra-revolução que age de baixo para cima porque mobiliza os setores populares inclusive para operar esse processo de ataque esse processo de liquidação dessas organizações do movimento operário de forma geral então é isso esse é o ponto que eu acho que é o ponto que a gente está repetindo aqui bastante no programa é que a gente não pode descolar esses aspectos censura à imprensa líder carismático oculta a personalidade se a gente se a gente descola esses elementos da prática efetiva da inserção que essas coisas aparecem na história efetiva a gente não entende e cria paralelos que acabam produzindo mais uma mistificação ideológica do que o entendimento propriamente do que foi a experiência do fascismo histórico e do que foi a experiência do socialismo no século XX os sentidos do agora são muito muito diferentes se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistória arroba gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar nos anos 80 na Alemanha um debate acadêmico tomou conta de algumas revistas esse debate começou com um artigo de Ernst Noad equivalendo os gulags soviéticos com os campos de concentração alemães e o debate que se seguiu ficou conhecido como Histórica Streit que traduzindo para português seria algo como querela dos historiadores para explicar melhor para a gente o que foi esse debate eu convidei a professora Mariana Silveira e minha pergunta para Mariana foi você poderia resumir para a gente o Histórica Streit quais acadêmicos participaram o que eles defenderam e como isso terminou com vocês Mariana Silveira muito obrigada Eclis pelo seu convite é um prazer enorme poder compartilhar com as e os ouvintes do História FM algumas reflexões sobre essa questão tão importante e relativamente pouco conhecida no Brasil inclusive pela relação que ela tem com um dos conceitos que vem sendo fortemente mobilizados nas discussões contemporâneas o conceito de usos do passado refletir sobre Histórica Streit me parece particularmente pertinente hoje porque ela é ilustrativa de como as manipulações da história nem sempre se dão por meio de falsificações grosseiras como você próprio apontou na pergunta a controvérsia em torno dos trabalhos de Ernst Neuter foi em grande medida um debate sobre a comparabilidade ou como diriam alguns dos opositores de Neuter a incomparabilidade do holocausto também é interessante recordar que a expressão passado que não quer passar que ganhou muitas apropriações historiográficas e pautou uma miríade de debates sobre trauma memória e reparação em processos como as ditaduras militares latino-americanas e o apartheid sul-africano foi parte do título do artigo de Neuter que costuma ser identificado como ponto de partida da querela os embates da histórica Streit se voltaram fundamentalmente ao significado histórico e a atribuição de responsabilidades pelo holocausto estava em debate se os assassinatos em massa teriam sido um ato anômalo de um pequeno grupo de criminosos ou a combinação de questões estruturais da sociedade alemã e mesmo da trajetória da Europa de forma mais ampla é preciso primeiramente situar essa grande controvérsia pública em meio aos impasses e aos dilemas do delicado processo de construção ou talvez seja melhor dizer de reconstrução nacional de uma Alemanha cuja unificação parecia cada vez mais próxima uma Alemanha que precisava interrogar e ressituar o seu lugar no mundo o que fazia da memória do nazismo algo incontornável há inclusive estudiosos que questionam a denominação querela dos historiadores tanto porque figuras com informações muito mais variadas se envolveram no debate quanto porque se tratava de uma discussão de forte fundo político e que se deu sobretudo na grande imprensa seja como for o termo historikerstreit que ao que tudo indica foi cunhado pelo jornalista Herman Rudolf em outubro de 1986 em meio a uma primeira tentativa de síntese do debate seria o termo que iria atravessar o globo e se consolidar como a forma de nomear essas discussões a controvérsia pública explodiu em junho de 1986 com a publicação de um artigo do historiador Ernst Nolte de tendências políticas liberal-conservadoras no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung um dos principais diários da Alemanha também conhecido pela sigla FAS em seguida diversos importantes intelectuais se incorporariam ao debate eu vou aqui me ater a alguns nomes mais conhecidos no Brasil em oposição a Nolte certamente a figura mais proeminente foi Jürgen Habermas que foi apoiado por historiadores como Jürgen Koca Hans Momsen Wolfgang Momsen Hans Ulrich Wehler que procuraram justamente fornecer embasamentos históricos ao embate de Habermas com Nolte entre os que se alinharam a Nolte ou que também foram alvo de críticas estiveram figuras como Klaus Hildebrand Jörgen Fest e Thomas Nipperdey muitos deles reivindicando o postulado da liberdade da pesquisa para justificar seus posicionamentos uma parte da bibliografia chama a atenção para como as mulheres foram fortemente subrepresentadas e há quem chega a qualificar a controvérsia como uma disputa entre homens mais velhos a grande maioria dos envolvidos havia nascido entre o final dos anos 1920 e o início dos anos 1930 eram portanto crianças quando Hitler chegou ao poder e adolescentes ao fim da segunda guerra figuras da extrema direita ou da extrema esquerda tiveram pouquíssima ressonância a interpretação dominante é de que a historica Streit foi acima de tudo um embate entre posições liberal-democratas entre as questões centrais que estavam em jogo podemos listar a busca por uma identidade nacional da Alemanha ocidental o lugar do nacionalsocialismo na história alemã e as disputas pelo poder daquele momento que se davam entre centro-esquerda e centro-direita o professor Temisto Clicesa em um capítulo de livro intitulado Tempo Presente e Usos do Passado publicado em 2012 chamou a atenção para como o ponto de partida do argumento de Nollte foi a constatação de que o terceiro Reich havia acabado há 35 anos mas ainda estava bem vivo a partir desse diagnóstico o historiador alemão expressou a sua preocupação com uma suposta ameaça à pesquisa que poderia emergir da interpretação do nazismo como um exemplo negativo intocável uma espécie de lenda e de mito mesmo que as avessas esse posicionamento se associava a intervenções públicas anteriores de Nollte como um artigo veiculado também no FAS em 1980 em que ele clamava pelo fim da instrumentalização política da demonização do nazismo em contraponto Nollte propôs que a ascensão de Hitler ao poder e as atrocidades que se seguiram fossem inseridas em uma perspectiva de longa duração ou seja que elas fossem associadas a violências anteriores da história europeia e que fossem também submetidas a um olhar alargado do ponto de vista espacial olhar esse que submetiu o holocausto a comparação com outros acontecimentos da modernidade o alvo mais próximo e direto era a experiência bolchevique Nollte se interrogou sobre se o arquipélago Gulag não seria mais original que Auschwitz e chegou a sustentar que os assassinatos cometidos por motivos de estado pelo regime soviético poderiam ser o precedente lógico e factual da operação racial nazista um dos mais empenhados críticos de Nollte como eu já sugeri foi Jürgen Habermas e talvez em função do amplo reconhecimento com que já contava esse combatente mais à esquerda a historische Streit foi por vezes descrita como uma polêmica entre o historiador conservador e o herdeiro da escola de Frankfurt embora ela tenha envolvido muitos outros intelectuais a primeira das intervenções de Habermas foi veiculada em julho de 1986 pelo semanário Die Zeit com um título que poderia ser traduzido como uma espécie de liquidação dos danos as tendências apologéticas na historiografia contemporânea alemã o artigo trazia em epígrafe um trecho do texto publicado por Nollte um mês mais cedo nessa passagem o historiador reduzia a originalidade do holocausto e aqui leiam por favor todas as aspas do mundo na minha fala ao pequeno detalhe técnico das câmaras de gás além de se insurgir contra os argumentos de Nollte Habermas acusou um grupo mais amplo de historiadores que ele qualificou de neoconservadores de desenvolverem uma imagem pública da história que servia ao projeto de identidade nacional do então chanceler democrata cristão Helmut Kohl e que também minimizava os crimes do nazismo esse debate prosseguiria em novembro de 1986 com a publicação de um novo texto de Habermas sobre o uso público da história também em Dietzeit e um texto esse que é tido como uma instância crucial de formulação das preocupações teóricas com os modos como diferentes atores se valem da história para sustentar seus projetos políticos ao longo dos dois textos que foram claramente pensados em continuidade Habermas se interroga sobre o papel dos intelectuais e para isso ele se preocupa em distinguir os lugares de expert e de cidadão Habermas reivindica igualmente a importância de insistir na diferença entre a comparação e a equivalência das narrativas ele propõe por outro lado que se faça da apropriação reflexiva das heranças históricas um meio de aprofundamento da experiência democrática da construção de identidades que não sejam baseadas na tradição ou inclinadas à xenofobia e do uso da história como um mecanismo para suscitar a capacidade para a solidariedade e um senso crítico em relação ao nosso próprio contexto Habermas também levanta uma reflexão muito pertinente ao dizer que os esforços burocráticos para a produção de sentido no e sobre o tempo serão sempre insuficientes e é justamente por isso que precisamos do trabalho de historiadoras e historiadores o raciocínio de Habermas não deixa de toda forma de expressar algo de problematicamente normativo de teleológico talvez por estar entranhado de um otimismo quanto a prevalência final da democracia de uma democracia de tipo liberal sempre bom sublinhar que reinava nos anos 1980 um clima do qual nós certamente temos muitos motivos para duvidar hoje até mesmo em função do contemporâneo fortalecimento de negacionismos e relativizações da experiência nazista relativizações estas quase sempre menos sofisticadas e mais explicitamente mal intencionadas que as de Neuthe é difícil precisar quando e como a historica Streit terminou em um trabalho publicado em 2015 e que associou a querela ao processo de construção nacional alemão o historiador Gerrit Vorhock divide a querela em duas grandes fases a primeira entre 1986 e 1987 teria sido pautada por uma atenção mais ampla aos chamados neoconservadores alemães e a denúncia de seu nacionalismo agressivo foi um momento de explosão de intervenções públicas nos mais variados meios inclusive da imprensa internacional a publicação em julho de 1987 de uma coletânea de 47 intervenções nos debates marcaria uma inflexão a partir de então Ernst Neuthe se tornaria o foco das atenções inclusive a partir da publicação de um volume em que ele respondia aos seus críticos acusando esses críticos de desenvolverem uma campanha moral esse livro foi seguido por um trabalho historiográfico em que Neuthe fortalecia o seu posicionamento de que o bolchevismo fora simultaneamente uma espécie de espantalho e um exemplo para o nazismo figuras como Jürgen Habermas e Hans-Ulrich Wehler aprofundaram nessa conjuntura sua crítica a esses revisionismos de direita a partir de 1988 apareceram tentativas de balanço e trabalhos acadêmicos sobre a historie kustkeit Neuthe se tornou alvo de atos de escracho por parte de autonomistas de esquerda e viu inviabilizados alguns planos de palestrar no exterior enquanto Habermas se consolidou como intelectual internacionalmente reconhecido o cenário político do ano de 1989 marcado pelo acontecimento chave da queda do muro de Berlim fez com que a querela dos historiadores saísse de foco de toda forma um sinal de que a questão permanece delicada pode ser encontrado na introdução de uma coletânea organizada pelo cientista político Stefan Keilitz em 2008 sob um sugestivo título que poderia ser traduzido como o presente do passado a querela dos historiadores e a política da história alemã o conjunto de estudos era apresentado ao público com a afirmação de sua preocupação científica e o esclarecimento de que se tratava de uma análise da querela e não de sua continuação resta indagar sobre até que ponto de fato é possível sustentar essa posição é possível se furtar ao caráter político desse debate diante de um tema tão explosivo numa dada altura do artigo sobre os usos da história Habermas afirmou que a Alemanha teria a obrigação de manter viva e de maneira pública a memória do sofrimento daquelas e daqueles que foram assassinadas e assassinados pelos alemães eu peço licença para encerrar a nossa conversa citando um belo trecho desse artigo que alude a célebres teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin ele próprio vítima da violência nazista e quero fazer essa citação para sugerir que a interpretação dos crimes do nazismo jamais será um assunto encerrado abro aspas esses mortos podem acima de tudo reivindicar a fraca força anamnésica de uma solidariedade que aqueles que nasceram mais tarde somente podem praticar por meio de uma memória que está sempre sendo renovada que pode frequentemente ser desesperada mas que está em algum nível ativa e circulando se desconsiderarmos esse legado benjaminiano com cidadãos judeus e certamente os filhos as filhas e os netos das vítimas assassinadas não poderiam mais respirar no nosso país fecho aspas um alerta que certa e tristemente se renova nestes tempos em que fomos de maneiras bastante literais impedidas e impedidos de respirar muito obrigada pela atenção e que sigamos debatendo o nazismo e tantas outras violências inaceitáveis é que o nazismo é uma ideologia um corpo ideológico político ideológico que pressupõe a existência de um ente geneticamente superior ao outro ou seja parte do pressuposto de que existe uma raça superior a outra e de que essa raça teria direitos de senhorio sobre as demais raças inferiores o socialismo é um movimento oposto a isso ele não somente prega mas como ele trouxe no bojo da sua existência enquanto força política possibilidades reais de libertação social e de emancipação de povos inteiros eu acho que os dois maiores pontos usados para equivaler nazismo e socialismo são primeiro os regimes de Hitler e Stalin colocados como ditaduras equivalentes e em segundo a prática de assassinatos em massa de opositores eu quero dividir essa discussão em duas perguntas então a primeira delas vai ser sobre o status de ditadura porque eu não conheço ninguém que diga que a Alemanha nazista era democrática de alguma maneira então é ponto pacífico que a Alemanha nazista é uma ditadura no caso do socialismo especialmente focando aqui no socialismo soviético no período Stalin a discussão é mais complicada por conta da existência da categoria de ditadura do proletariado que passa uma impressão específica para quem é leigo além do mais muita gente defende o regime de Stalin como uma democracia aos modos do socialismo real onde o regime trabalha para o povo a partir das demandas dos trabalhadores por outro lado vários acadêmicos que vão desde socialistas até anticomunistas colocam que a União Soviética no período de Stalin era uma ditadura que o verniz de democracia socialista não se sustenta nesse caso em particular então eu queria primeiro pedir para você explicar para a gente o que é o conceito de ditadura do proletariado e discutir sobre a equivalência do nazismo e do socialismo especialmente no período stalinista de que seriam duas ditaduras e antes de você começar a responder eu queria te perguntar está preparado para ser xingado no twitter chamado de trotskista safado etc já está pronto bom então para ser xingado mesmo mas assim ser xingado de trotskista para mim enfim é elogio não você vai ser chamado de trotskista e xingado são coisas separadas para o pessoal que está ouvindo que talvez seja um pouco leigo dentro do socialismo existem vertentes bem diferentes e que tem umas cisões bem sérias tem discordâncias bem sérias então eu estou conversando com o Damien aqui que é um indivíduo ele tem uma posição específica se você que está ouvindo discorda fique livre para discordar mas enfim peço respeito as pessoas se possível enfim fique à vontade então enfim mas só para começar para ser bastante xingado mesmo essa ideia de que tem uma democracia sob o Stalin é um delírio completo mas eu acho que a conversa toda vai ser boa a gente partir dessa definição do termo ditadura do proletariado é um termo que aparece algumas vezes na obra do Marx em alguns momentos esse termo aparece e ela está ligada a uma retórica revolucionária que é tributária da revolução francesa e que foi incorporada aos comunistas do século XIX não só o Marx em inglês mas também o Augusto Blanqui por exemplo onde você encontra uma maior recorrência dessa noção e ela está ligada à noção mais original romana do termo ditadura que é mais como governo de emergência e governo excepcional então se a revolução é um momento excepcional a revolução cria uma situação de emergência ditatorial etc mas enfim mas é importante situar como é que essa palavra aparece historicamente o que ela entendia o que ela representa dentro do pensamento desse autor que leva inclusive alguns marxistas muito sofisticados do século XX acham que seria melhor abandonar esse termo que ele gera muito mais confusão e em alguns casos acaba sendo um recurso retórico para justificar sistemas ditatoriais de fato de terrorismo de Estado como foi o caso da União Soviética sobre Stalin e outras situações históricas importantes mas em primeiro lugar preciso destacar que o regime democrático tal como a gente entende hoje não era uma realidade no século XIX quando aparece essa noção de ditadura do proletariado na retórica dos autores comunistas alguns historiadores como por exemplo com o Eric Hobsbawm na Era dos Impérios por exemplo vai datar o surgimento daquilo que a gente entende como democracia mais para o final o último quartel do século XIX e aí ele está falando basicamente da terceira república francesa está falando da Inglaterra depois da reforma eleitoral de 1884 e dos Estados Unidos depois da guerra civil sem que isso implique a gente desconhecer as restrições às liberdades democráticas que fizeram parte da história dos Estados Unidos no sul dos Estados Unidos principalmente no sistema Jim Crow do final da última década do XIX até a década de 60 celebrada a democracia estadunidense onde havia uma restrição à cidadania da população negra então isso é o primeiro ponto para a gente não criar digamos assim o Marx era contra a democracia o Marx era contra a democracia aí você vai ler o Manifesto Comunista e você vê lá ele falando assim a primeira tarefa dos comunistas da classe a classe separadora na revolução comunista ao chegar ao poder é implantar a democracia o Manifesto Comunista por exemplo não aparece o termo ditadura do proletariado aparece democracia que é bastante curioso outra coisa que a gente tem que ir à teoria do Estado elaborada por Marx e Engels que compreende sempre a existência em qualquer Estado de um certo núcleo ditatorial que remete mais ou menos aquilo que mais tarde o Antônio Grams vai se referir como aspecto coercitivo do aparelho estatal basicamente qual é a ideia ou seja não existe Estado sem aparelho de repressão todo Estado tem que ter forças armadas forças policiais judiciário que é quem prende as pessoas e pune as pessoas qualquer Estado seja ditatorial democrático possui isso então digamos assim nessa teoria há o reconhecimento que há sempre um núcleo ditatorial em qualquer forma de Estado mesmo nas democracias liberais nas democracias liberais essa coerção ela é combinada com mecanismos de produção de consenso embora a produção de consenso ela também não esteja ausente de qualquer sociedade de massas ou seja a gente sabe que os regimes vamos falar desses regimes que a gente está mencionando aqui os fascismos históricos e mesmo a União Soviética sobre Stalin essas sociedades tinham esses regimes que eram ditatoriais eles tinham apoio de setores da sociedade de massas inclusive ou seja eram regimes com apoio de massas se nenhum Estado sobrevive não é algum tipo de apoio de setores da sociedade do que existe essa visão liberal que é um Estado contra a sociedade isso é uma certa caricatura mas de qualquer modo termo de ditadura do proletariado que tem essa origem lá no Marx e Engels como governo de emergência como governo necessário a uma situação revolucionária então por exemplo em uma das muitas definições sobre ditadura do proletariado o Marx dá como exemplo a comuna de Paris por exemplo porque era um regime do proletariado parisiense e é uma experiência olhando a partir de hoje absolutamente baseada em princípios democráticos então a gente não está falando isso que eu quero que os ouvintes destaquem na defesa da ditadura do partido único mas aí a gente chegou no ponto da história os bolcheviques russos principalmente depois da morte do Lênin mas ainda naquele contexto a noção de ditadura do proletariado começa a aparecer como parte de uma retórica para justificar um sistema de partido único aí a gente tem um certo deslocamento do sentido originário que está na obra marxiana e mesmo dos comunistas do século XIX para a situação efetiva ocorrida em sociedades como a União Soviética mas em outras onde você vai ter regimes ditatoriais de partido único aí me desculpem é ditadura ok e aí ditadura no sentido mais familiar ao que a gente ao que a gente ao que a gente entende eu estou fazendo questão de destacar essa distinção para demonstrar ou seja que não existe uma defesa originária do projeto comunista entre os seus teóricos de uma ideia de uma ditadura de partido único isso é uma coisa que acontece nas experiências efetivas do século XX notadamente no caso soviético inclusive porque na época por exemplo que o Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista por exemplo que eu já disse que nem fala ditadura proletariada e o tempo que aparece lá é democracia a própria ideia de partido comunista não é não se refere ao que a gente entende hoje como partido tem uma introdução ao Manifesto Comunista escrita pelo Hobsbawm que é no aniversário de 150 anos do Manifesto Comunista de 1998 que ele explica muito bem isso essa noção que a gente tem hoje de partido político ela não está presente no Manifesto Comunista ela vai aparecer inclusive na experiência de meados do século de 1870 com a experiência da social-democracia alemã e enfim são coisas muito 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 diferentes enfim de como essa palavra aparece no modo originário e aí cabe inclusive lembrar que durante esse século em termos democracia era um termo pejorativo quem é primeiro que vai primeiro reabilitar a sua democracia como não achava positiva era o Rousseau vai ser toda uma outra tradição que vai olhar de forma positiva para a ideia de democracia então só quero chamar atenção ou seja que ditadura do proletariado na teoria marciana ou seja quando se fala marxiano gente a gente está falando da teoria elaborada pelo próprio Marx quando a gente está falando de marxismo a gente está falando de uma tradição do pensamento político que começa lá com Marx e Engels e que vai ser continuada por outros autores inclusive que vão divergir etc na lágrima marxiana a noção de ditadura do proletariado não está ligada à defesa de um regime ditatorial de partido único está mais ligada à noção de defesa de um processo revolucionário onde a burguesia que seria a classe dominante vai sofrer uma ditadura do proletariado essa que é a ideia porque ela vai ser expropriada da sua propriedade que o objetivo utópico é a abolição das classes sociais isso é diferente da prática efetiva desses regimes do século XX que em muitos casos e esse é o caso muito evidente da autocracia estalinista onde você tem uma ditadura contra o proletariado aí é uma outra uma outra coisa então essas palavras elas têm historicidade elas surgem em determinados debates políticos elas têm um certo sentido e esses sentidos vão se modificando ao longo do tempo e os seus usos para a justificativa de determinadas ações vão ser modificados também quero chamar a atenção também inclusive que na retórica enfim no discurso marxiano a ideia do comunismo não está associada à ideia de regime de partido único inclusive porque no manifesto comunista por exemplo aparece explicitamente a ideia de que os comunistas não se opõem a outros partidos operários a outros movimentos operários eles se colocam como digamos assim uma uma vanguarda mais esclarecida embora a ideia de vanguarda não apareça no Marx vai aparecer depois no Kautsky no Lenin em outros autores no século XX mas de qualquer modo ou seja não é nunca a ideia de que vai ter um grupo que vai dominar tudo que vai ser todo mundo que concorda além do ciclo revolucionário de 1848 quando aparece o manifesto comunista a gente pode lembrar também a outra experiência de militância do Marx importante que foi a Associação Internacional de Trabalhadores que era formada por um conjunto amplo de correntes socialistas inclusive com muitos embates internos evidentemente ou seja com mais ocorrente que participavam daquela organização internacionalista na história que a gente pode chamar de trágica da revolução russa vai ser ali no contexto da guerra civil ainda Lênin vivo mas ainda no final da guerra civil que vai surgir essa ideia de proibir a existência de outros partidos operários e mesmo das frações internas do próprio partido comunista já chamado partido comunista que é o nome que o partido bolchevique assume depois alguns anos depois da chegada ao poder já no contexto de formação da internacional comunista então tem toda uma história e aí na retórica dessa liderança a ideia de ditadura proletariado acaba aparecendo como um termo que justifica regimes dessa natureza eu quero demarcar essa distinção entre como a palavra surge e como isso vai ser modificado ao longo do tempo na prática desses movimentos só que a gente acabou indo longe demais e eu acabei não falando dos regimes fascistas e aí eu quero retomar aqui um ponto que eu já tinha falado mas eu quero situar que eu quando eu mencionei pela primeira vez o Robert Paxton quando ele fala da prática efetiva dos regimes fascistas que eram ditaduras de partido único efetivo mas o próprio Paxton isso é uma tendência da historiografia mais recente por exemplo recomendo mais uma vez o episódio do professor Fábio Bertonha sobre a Itália fascista quando destaca que o poder político no caso italiano que é o caso que o Berton estuda não estava completamente concentrado na mão do partido inclusive na sua na consolidação da ditadura fascista houve um certo esvaziamento da dinâmica interna do partido nacional fascista que dividiu o poder com outros polos do poder a burocracia estatal que compreende a monarquia e o próprio exército que é os capitalistas em certo sentido a própria igreja que teve uma relação que em alguns momentos foi de colaboração com o fascismo mas depois teve alguns embates também então a prática efetiva foi sempre uma prática muito distinta dessa imagem que aparece na teoria do totalitarismo e um partido que controla tudo enfim como aparece também no debate sobre o nazismo que eu já mencionei aqui a obra Derremote do Franz Neum que também destaca como você não tem essa concentração absoluta do poder então mais uma vez destacando esses são regimes que tem que se você você partir dessa ideia era ditadura não era era mas percebe que o termo ditadura é muito embora seja correto ok então quero aqui destacar até repudiar essa ideia de querer dizer que o período estalinista não era uma ditadura isso não tem menor sentido isso é meio que estapafúgio é negacionismo é bizarro histórico é completo entretanto essa afirmação de que eram ditaduras não é o suficiente esse que é o ponto não é o suficiente para criar níveis de equivalência entre sociedades que são muito diferentes e experiências históricas completamente diferentes mesmo se a gente pegar todas as ditaduras do século XX mesmo as democracias do século XX elas são muito diferentes por exemplo a democracia italiana no pós segunda guerra mundial era uma democracia que o principal partido de oposição era o partido comunista de massas você não tem partido comunista de massas nos Estados Unidos por exemplo e ninguém nega que era democracia embora até os anos 60 a população negra não tivesse cidadania a população negra dos Estados Unidos são experiências históricas muito diferentes em ambas você pode chamar de democracia tanto a Itália da primeira república quanto os Estados Unidos desde pelo menos o fim da pós guerra civil mas são sociedades completamente distintas então do mesmo jeito de que a afirmação de que são ditaduras não esgota o conhecimento sobre a natureza de funcionamento e da relação que o Estado estabeleceu com essas sociedades esse que é um ponto que eu acho que deve ser que deve ser destacado para a gente entender enfim inclusive esse trabalho que em certo modo às vezes é antipático de nós historiadores porque às vezes o debate público exige que a gente tenha respostas muito simples para problemas muito complexos que a gente chegue aqui com respostas taxativas isso é isso isso é aquilo e a gente precisa sempre contextualizar uma série de questões para poder responder perguntas históricas porque elas sempre são complexas e mesmo entre historiadores existe muita divergência a gente estava brincando antes de começar a responder sobre como dentro do próprio socialismo entre acadêmicos você tem um monte de divergência eu no caso eu nunca me defini como socialista desde que eu comecei a me entender como alguém de esquerda eu sempre me defini como social-democrata nos últimos anos a direita brasileira me jogou cada vez mais para a esquerda então eu estou num momento de crise de identidade que eu não sei se eu me considero social-democrata se eu me considero socialista necessariamente eu já não sei mais então no momento se alguém me pergunta eu digo social-democrata mas social-democracia como um caminho para o socialismo e não como um fim nela mesma e justamente porque eu não me coloco como socialista eu não me coloco num lado desse debate entre quem se define como marxista leninista trotskista etc porque eu vejo pontos que eu acho que são coerentes em diferentes perspectivas e aí eu vou trazer gente aqui para o programa que tem uma vertente específica quem é da vertente entre aspas rival sempre vai ficar irritado então até para a gente que é da área da área de história a gente ainda lida com isso também não é só o público geral que está querendo respostinha pronta porque é o que eu falei quando eu fiz aquele vídeo batendo nas bobagens que o Narlock escreve vir e falar uma frase de efeito errada é fácil desmontar a falácia e explicar detalhadamente é muito mais demorado difícil demanda tempo e muitas vezes você faz todo esse trabalho para nada porque as pessoas não te ouvem porque a frase de efeito é mais chamativa mas enfim estou divagando aqui a gente ainda tem mais um ponto que é que é um ponto talvez eu acho que é o mais importante da conversa que é o argumento que eu mais vejo sendo usado para fazer equivalência de nazismo e socialismo que é sobre mortes de opositores ou mortes em massa que são causadas pelos regimes porque no caso dos nazistas ok é ponto pacífico tem o holocausto quase todo mundo já ouviu falar disso em algum momento o assassinato político é um componente do nazismo porque o nazismo quer eliminar entre aspas raças específicas e no caso soviético a gente tem o caso dos expurgos de Stalin onde ele mandou matar milhares de pessoas que ele considerava que era uma ameaça ao governo dele ou a ele como indivíduo ou a União Soviética ou a Revolução etc, etc as leituras são diversas e na União Soviética a gente tem o caso dos gulags que eram campos de prisioneiros com trabalho forçado que muita gente morreu nesses campos e eles muitas vezes são colocados em ponto de equivalência com os campos de concentração nazistas a gente já teve ali a resposta da Mariana falando sobre o Storker Strike no momento que a gente está gravando isso aqui eu ainda não recebi a resposta da Mariana então eu não sei o que ela respondeu eu não vou fazer de conta para os ouvintes que eu sei exatamente o que ela vai falar mas querendo ou não existe esse debate de que olha os nazistas o nazismo era um regime assassino e a União Soviética também foi então eu queria pedir para você explicar o problema da equivalência do nazismo e do socialismo a partir de campos de prisioneiros e de assassinato político assassinato de dissidentes políticos é importante vou recomendar mais uma vez vou recomendar no final do programa esse livro do Enzo Traverso sobre o conceito de totalitarismo porque um dos assuntos que ele aborda é a questão da intencionalidade dessas experiências quer dizer o caso nazista o extermínio da população judaica e de outros grupos como a escravização da população eslava a expansão para o leste a própria liquidação da União Soviética isso está no projeto nazista desde sempre nos documentos originários então enquanto a historiografia séria digamos assim ou seja quando eu estou falando de historiografia séria eu estou falando e aqui eu acho que já ficou bastante evidente enfim eu sou marxista mas eu não sou daqueles que acham que só os marxistas tem razão que eu só dialogo com os marxistas e se o cara não for marxista não serve não é isso inclusive eu acho isso uma idiotice completa tem vários historiadores seríssimos que estudam o mundo soviético por exemplo Mosch Levin que não é marxista enfim e sem os quais a gente não entende essas experiências e que assinalam ou seja você tem casos de pessoas milhares que morrem nos campos de trabalho forçado nessa rede de prisões que havia no mundo soviético chamado Gulaks Gulaks é uma abreviatura para um conjunto de prisões para dissidentes éticos políticos que morriam em cargas excessivas de trabalho e que isso é diferente de campo de extermínio é campo de extermínio ou seja os objetivos de genocídio estavam presentes na operação na chamada solução final eles tem intencionalidade e natureza diferente isso não é hipótese nenhuma negar as atrocidades cometidas pelo regime estalinista nem passar pano para os expurgos que foram muito importantes principalmente no final dos anos 30 na União Soviética como quando muitas pessoas dissidentes do regime estalinista inclusive comunistas foram assassinados foram simplesmente exterminados todos geralmente acusados de trotskismo porque trotskismo era como se fosse um xingamento como fosse sinônimo de sabotadores etc então o terror estalinista ele vitimou lideranças da Revolução Soviética gente por exemplo como Nicolai Bukharin Bukharin que foi um personagem importante do partido Bolchevique da liderança da Revolução Soviética que inclusive na polêmica com trotsk que ficou do lado do Stalin que depois o Stalin mata impiedosamente o sujeito o cara ou seja ele é atribuído ao Bukharin uma série de calúnias de ter sido um sabotador ele assume as calúnias que eram todas mentirosas contra ele acreditando que com aquilo ele ia sobreviver e mesmo assim Stalin manda matar ele enfim era uma personalidade cruel o Stalin mas outros intelectuais que não eram marxistas inclusive mas que tiveram uma colaboração importante na construção da própria planificação econômica eu quero citar aqui um autor que até hoje é estudado quem estuda economia que é o Kondratiev dos famosos ciclos econômicos de 50 anos do Kondratiev é um economista russo dialogava com o pensamento marxista mas não era marxista mas teve uma colaboração importante na construção da União Soviética na década depois vai ser morto gente que é estudado até hoje intelectuais propriamente marxistas como Pachucanes um autor incontornável no campo da teoria crítica do direito foi mandado para Gula o Bakhtin sujeito importante na teoria da linguagem sem falar do Trotsky evidentemente mas estou falando ou seja uma geração de revolucionários oficiais do Exército Vermelho que haviam participado da Guerra Civil portanto eram oficiais experimentados no campo de batalha numa tarefa pesadíssima inclusive no História da FFM tem um episódio é isso sobre a Guerra Civil que é um episódio muito a defesa da Revolução Soviética os caras tinham passado por aquilo tudo e no final dos anos 30 são acusados por estar de ser traidores de ser trotskistas e são mortos o que evidentemente criaria problemas estratégicos para a defesa soviética quando mais tarde o terceiro Reich vai invadir o mundo soviético uma geração de oficiais do Exército Vermelho eliminadas sem falar dos erros de planejamento que provocaram epidemias de fome como é o caso da fome ucraniana do início dos anos 30 que é um fato efetivo enfim e tem uma explicação bastante importante que você teve oportunidade de entrevistar o Rodrigo Inhanes que conhece muito bem a historiografia soviética que apresentou inclusive as diferentes pontos de vista para esse episódio de morte de milhares de ucranianos nesse contexto dos anos 30 e como a própria extrema direita os neonazistas ucranianos gostam de usar esse exemplo para tentar fazer comparações holocaustos de judeus e como isso tem um sentido ideológico etc mas perceba ninguém nega que ali teve um problema sério que milhares de pessoas morreram de fome para o pessoal que está ouvindo que talvez não vá ter tempo de ouvir o episódio do Holodomor o debate é o seguinte a fome aconteceu isso é fato muito provavelmente muito provavelmente não me parece que é um consenso de que caso o regime soviético não conseguiu lidar com a situação que cometeu erros e foi incompetente em muitos aspectos então há uma uma parcela de culpa digamos assim do governo soviético mas que a ideia de que foi um genocídio deliberado que a União Soviética deliberadamente quis fazer os ucranianos morrer de fome essa ideia seria falsa pelo que a historiografia o grosso da historiografia mais recente parece que tem tratado desse jeito apesar de existir uma historiografia conservadora que trata como genocídio e se construiu um senso de identidade na Ucrânia tratando esse caso como genocídio que é uma coisa que complica o debate mas resumindo é isso quem quiser ouvir o episódio está aqui no feed do História FM e desculpa te interromper pode continuar foi ótimo você ter interrompido para retomar muito bem esse debate isso é da maior importância mas eu quero dizer tudo isso para dizer o seguinte eu tenho náusea quando eu vejo hoje gente que pretensamente está defendendo o marxismo e fica passando pano para o terror estalinista acreditando que essa é uma forma é uma boa ideia para defender o socialismo etc enfim eu tenho náusea com isso e mesmo essas piadas que também acho pavorosa vamos mandar fulano de tal para o Gulag fica parecendo e às vezes em algumas retóricas desses neo-stalinistas de internet fica parecendo que todo mundo que foi reprimido pelo Stalin era de fato inimigos da revolução era gente que estava querendo realmente sabotar e que eles mereciam isso mesmo esse destino que Stalin só era um homem certo no lugar certo e com mão de ferro isso é uma mistificação grotesca isso é uma mistificação que digamos assim que falsifica a história e isso serve à extrema direita isso serve à extrema direita e eu quero dizer o seguinte esse revival estalinista é basicamente hoje em dia um fenômeno de internet enquanto que o crescimento da extrema direita no mundo inclusive de neofascistas em particular de neonazistas é um problema real ou seja enquanto tem esses idiotas se divertindo e falando besteira na internet achando que é uma boa ideia para defender o socialismo de ficar reivindicando Stalin e negando fatos históricos conhecidos e bastante estudados como é o caso dos cispurgos dos processos de Moscou como a existência desses gulogs o fato de que isso foi usado para reprimir dissidentes políticos inclusive da esquerda marxistas socialistas comunistas foram foram vitimados a extrema direita e os neonazistas estão crescendo no mundo então esse troço aí está servindo a eles está servindo a eles porque é uma normalização da barbárie então eu acho no mínimo irresponsável para dizer o mínimo em relação a esse tipo de discurso e eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar por causa dessa minha declaração e tudo bem eu quero isso eu fico tranquilo com esse tipo de afirmando porque tem uma coisa aqui que é o seguinte enfim eu tenho as minhas convicções já deixei bem claro aqui mas eu tenho um lugar nessa conversa eu sou historiador eu estou praticando uma ciência aqui eu tenho que recorrer a historiografia a fonte documentais a fatos efetivos ficar negando isso isso não serve isso não serve para nada que seja de emancipação humana que sempre foi a ideia digamos assim enfim vamos lá que eu vou voltar a esse ponto aqui com a próxima questão aqui vamos lá vamos lá lá foi o o vixinho no twitter e perder a apoiadora vamos lá vai ganhar mais 9 de novembro de 1989 cai o muro de Berlim um dos símbolos da divisão entre o bloco capitalista e o bloco socialista na guerra fria o colapso dos regimes socialistas do leste europeu e alguns achados na abertura de documentos anteriormente fechados acabou servindo de argumento para o triunfalismo liberal dos anos 90 e o aumento todas as equivalências entre nazismo e socialismo para terminar eu acho que é importante a gente ter em mente que essas equivalências entre nazismo e socialismo elas acontecem principalmente a partir de uma perspectiva de uma democracia liberal representativa como se ela fosse o único modelo certo o único verdadeiro o único que tem que existir seguindo meio a linha do Fukuyama o fim da história agora a gente viu que a finalidade da história é a democracia liberal o capitalismo enfim eu não quero vir aqui para o pessoal que está ouvindo e dizer como é que vocês tem que pensar que ideologias vocês tem que seguir se vocês tem que ser defensores de capitalismo ou socialismo se você que está ouvindo tem que ser trotskista ou estalinista marxista ou leninista isso eu deixo para vocês mas é importante que vocês que estão ouvindo saibam que essas equivalências entre nazismo e socialismo elas não são neutras esse é o ponto quem gosta de equivaler nazismo e comunismo normalmente se coloca num lugar de neutralidade como sendo o cara que está ali no cume do monte da razão olhando para baixo os paisanos enfim então você não é neutro porque você equivale nazismo e comunismo você é tão ideológico quanto as pessoas que defendem essas ideologias só que você acha que não e quem defende essa equivalência também tem os seus interesses políticos ideológicos também é enviesado não tem nada de neutro nada de sem viés então para terminar Demian você poderia explicar um pouco melhor para quem está ouvindo essa questão que eu acabei de comentar sobre a equivalência a partir de uma perspectiva de democracia liberal capitalista representativa e de que isso não é neutro sim com certeza e acho que esse que é o ponto fundamental para a gente entender toda essa conversa ou seja essa insistência nessa ideia de fazer uma equivalência ela tem como ponto de vista ideológico ou seja o ponto a partir do qual é a ideia de uma visão absolutamente acrítica da democracia liberal representativa principalmente da perspectiva liberal propriamente dita que como eu disse a vocês é parte de uma meta narrativa segundo a qual a democracia é quase que um desenvolvimento um desdobramento neutro do próprio liberalismo o que não tem um paro historiográfico vamos pensar aqui aspectos fundamentais da própria noção de democracia que surge depois da segunda guerra mundial tem um texto de um social democrata que eu gosto muito britânico chamado TH Marshall sobre o conceito de cidadania onde ele fala da história da cidadania na Inglaterra e fala que a cidadania são os direitos civis que surgem no século XVIII direitos políticos no XIX no século XX é o século dos direitos sociais então a cidadania compreender esses três universos dos direitos vocês acham que ia ter direitos sociais estado de bem-estar social na Europa ocidental se o resultado da segunda guerra mundial tivesse sido a vitória do terceiro Reich e não da União Soviética ou seja um medo do comunismo fez com que vários ou seja que as democracias ocidentais aceitassem conceder direitos sociais que eram reivindicados historicamente pelos socialistas para sua classe trabalhadora para evitar que ela fosse influenciada pela ideia de revolução comunista ou seja não é um autor que eu não gosto por exemplo que é um liberal que alguns anos atrás ele chegou e escreveu um artigo em 2017 centenário da revolução russa falando de Stalingrado e dizendo que em Stalingrado dois totalitarismos equivalentes se encontraram às margens do rio Volga isso é uma mistificação completa isso é uma mistificação completa isso não condiz não é a mesma coisa não se trata não se trata da mesma coisa por mais que eu possa ser e sou e deixei muito claro que ao longo do programa um crítico bastante ferrenho da experiência soviética sobre Staling não se trata da mesma coisa isso teve uma diferença histórica efetiva ou seja não tem neutralidade nessa conversa porque como eu gosto de repetir muito em sala de aula neutro é shampoo de bebê ou seja a gente está sempre em um lugar para olhar a sociedade e a história tem sempre um lugar entretanto isso não é importante dizer isso mesmo ou seja não tem neutralidade mas isso não é uma autorização para a gente ser relativista e acreditar que qualquer discurso é válido ou seja todas as posições são válidas não de jeito nenhum o historiador como qualquer cientista social ele tem que ter um compromisso com a objetividade alguns professores de história que eu tive de teoria de história inclusive que são críticos do marxismo falavam isso e eu concordo com eles a gente pode até achar que a verdade histórica é uma coisa que é inalcançável mas deve ser uma utopia nossa a busca pela verdade é uma utopia nossa porque senão a gente cai no relativismo então nesse sentido inventar que o regime estalinista não perseguiu ninguém que não houve estado policial ou como faz por exemplo um autor que eu tenho eu gosto de algumas coisas dele mas critico outras o Domênico Lossurdo ele chega a dizer que os expurgos lá dos anos 30 era uma espécie de guerra civil e aí como diz o meu amigo Alfredo Bianchi que é cientista político da Unicamp ele sempre repete isso sobre essa obra do Lossurdo ele fala é uma guerra civil estranhíssima só um lado morre imagina o estalinismo matando um monte de gente ele fala que é uma guerra civil quer comparar com a guerra civil efetiva lá do final dos anos 10 e início dos anos 20 que ocorre com a defesa no soviético você tem uma disputa do exército vermelho com o exército branco e etc isso é uma guerra civil efetiva agora chamar massacre de opositores políticos de guerra civil é bizarro é passar pano e isso é falsificação histórica isso é isso é é é é bizônico do mesmo jeito que atribuir os massacres perpetrados pelos fascistas a uma suposta imitação do socialismo né como aparece no note né e a Mariana certamente falou sobre sobre esse ponto é também um procedimento negacionista e revisionista no pior sentido da da palavra porque algo que a historiografia do fascismo destaca né ao longo do tempo que a grande referência no pensamento nazista por exemplo era os massacres coloniais praticados pelos imperialismos europeus na África e na Ásia né é isso que está essa que é a base de influência é fundamental do 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 fascismo né o 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 é contra povos europeus aquela violência que os europeus usavam contra os povos coloniais né isso é e a própria Hannah Arendt essa liberal aí que a gente com a qual eu tenho várias restrições e critico e acho que tem mais problemas ela não deixa de reconhecer por exemplo no livro dela origens do totalitarismo essa matriz colonialista presente naquilo que ela chama de totalitarismo né e que evidentemente se adequa muito mais ao caso do nazismo né aí ela vai encontrar essas evidências históricas importantes inclusive isso é uma é um dos campos de investigação da historiografia do fascismo mais recentemente né ou seja quando eu falo do MSZ e da própria Hannah Arendt sobre esse ponto eu estou chamando atenção esses autores não eram historiadores né eles sugerem coisas mas hoje isso é ponto de partida de várias pesquisas efetivas né que mostram como havia essa essa matriz colonialista presente nos fascismos históricos né que esse é mais um ponto onde você não pode encontrar esse tipo de de equivalência né esse que é o ponto então essa ideia né essa conversa toda que a gente teve essa ideia de defender essa equivalência ética histórica entre nazismo e socialismo é na prática no final das contas isso acaba servindo a uma uma estratégia de diminuição do lugar que o próprio holocausto ocupa na história do século XX isso existe grande trauma da história do século XX quando os neonazistas ucranianos insistem para a ideia de que a grande fome dos ucranianos nesses anos 30 é um genocídio equivalente ao holocausto de judeus né no final das contas eles estão diminuindo o lugar que o holocausto ocupa na memória histórica e no final das contas isso acaba servindo para que para normalizar o próprio nazismo e criar essa ideia que também tem sido uma insistência de não só de neonazismo mas também desses liberais mais desonestos de normalizar determinadas práticas bárbaras e evidentemente de tirar as suas próprias responsabilidades não só em relação aos massacres coloniais como também no colaboracionismo muito efetivo historicamente comprovado observado das elites tradicionais conservadoras políticas liberais e conservadores com os fascismos históricos que é um fato inquestionável que é assinalado mais uma vez por historiadores sérios e muitos dos quais não são marxistas então esse que é o ponto é isso que eu queria deixar aqui para vocês quando a Angela Davis estava aqui no Brasil ela falou um negócio que eu já repeti dezenas de vezes para todo mundo e eu vou repetir agora novamente nós temos que lidar com mais tranquilidade com as contradições existentes porque o nosso papel não é pegar uma contradição e sair correndo dela enfiar ela debaixo do tapete e fingir que ela não existe nosso papel é resolver a contradição e a gente não vai conseguir resolver a contradição se a gente não falar dela se a gente não explicar o que ocorreu recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final passou por toda essa parte polêmica sem te mandar para aquele lugar e se você tivesse que recomendar três livros sobre o assunto para quem quer estudar mais o que é que você recomenda? bom eu vou em primeiro lugar recomendar o livro do Enzo Traverso que deve sair em alguns meses que é Totalitarismo História e Teoria é um ensaio erudito Enzo Traverso é um autor da história intelectual então ele é um sujeito que tem um conhecimento profundo das historiografias sobre o século XX historiografia do fascismo historiografia do estalinismo historiografia da democracia liberal historiografia do colonialismo etc ele tem um conhecimento bastante Vasco é o meu historiador preferido e tive inclusive o prazer de escrever o pós-fácil desse livro ele vai estar disponível em alguns meses esse texto é muito importante porque ele vai recuperar a história desse conceito de totalitarismo vai assinalar e sem que essa recuperação seja nenhum tipo de passada de pano no enfim no estalinismo evidentemente muito menos no fascismo então esse é um livro que eu recomendo bastante aí tem uns temas que aparecem aqui que são importantes então ó o Mosch Levin ele tem um livro chamado o século soviético ele é um grande estudioso não sei se está vivo não sei se você sabe mas o Mosch Levin tem trabalhos muito importantes ele é um cara inovador na historiografia sobre o mundo soviético sobre a regulação russa e o mundo soviético ele tem um livro que é o século soviético onde há uma explicação muito importante de todo de todo o processo da revolução de antes da revolução da revolução assim como eu recomendo também a biografia sobre Stalin escrita pelo Isaac Deutch um trabalho que é dos anos 50 é um trabalho pioneiro de historiador sobre o Stalin inclusive quero deixar claro aqui que foi um trabalho e é um trabalho que foi muito criticado à época pelos trotskistas alguns trotskistas mas secretários não gostam muito dessa obra do Isaac Deutch sobre Stalin porque acham que ele passa um pano no Stalin etc eu não concordo com essa leitura não mas enfim eu destaco porque o Deutch foi um historiador profissional da maior importância ele foi um contemporâneo da revolução da revolução russa morreu em 1967 tem uma obra muito importante de estudos sobre a revolução russa e o processo soviético e essa biografia de Stalin dele é muito legal tem em português esse livro? tem a biografia de Stalin está em dois volumes tem é da paz e terra inclusive foi relançada há alguns anos uma edição mais mais recente vale muito a pena ele tem também a trilogia mais conhecida mais lembrada pela trilogia sobre trotsk muito legal adorei ele ter lido também mas essa do Stalin também é imperdível vale muito a pena e sobre o terceiro Reich bom um livro que o próprio Icles já fez aqui uma resenha no Youtube que é a trilogia lá do Richard Evans é sensacional é maravilhoso é bom de ler o Richard Evans é um grande historiador um grande especialista no tema são três livros são grandes mas vale o desafio de ler esse material então você vai ter um conhecimento profundo aqui da experiência do terceiro Reich assim como eu recomendo também outras obras citadas aqui o próprio livro do Paxton Anatomia do Fascismo que em certo momento mais para o final do livro ele chega até a tratar desse tema da comparação dos regimes fascistas com a ditadura stalinista ele se pronuncia sobre esse assunto não é um livro dedicado a esse assunto mas tem um certo momento que ele trata de determinados embates historiográficos polêmicos ele trata desse tema de forma bastante satisfatória inclusive esse livro está esgotado eu estou torcendo muito para que ele volte para o mercado editorial brasileiro que é muito difícil de achar quando você acha uma fortuna pois é isso que é o ponto outro dia eu procurei alguém estava pedindo você tem esse livro eu mandei o pdf ele falou eu não consigo ler no pdf eu leio sempre no pdf sempre li se fosse depender disso eu estava ferrado mas enfim e aí eu fui lá no estante virtual estava 300 reais eu falei que isso é um absurdo enfim é um livro sensacional imperdível é muito completo é um livro de 2004 então tem várias coisas da pesquisa historiográfica sobre o fascismo depois disso o Paxton ele tem um lugar na própria historiografia ele está inclusive nesse livro notamente do fascismo ele está polemizando com outros autores ele é uma posição que eu concordo mais então vale muito a pena então é torcer para que seja reeditado tentar encontrar em serbo e vale a pena o dinheiro que você gasta e sobre o Hitler propriamente dito a biografia do Ian Cashel é sensacional também saíram recentemente em português algumas biografias importantes de outras figuras importantes do nazismo que valem a pena feitas por historiadores profissionais acho que tem do Gary do Himmler enfim alguns materiais que são fundamentais você que é especialista em Segunda Guerra Mundial então você deve ter leído tudo isso então enfim esses trabalhos são importantes mas assim se você pode recomendar um sobre nazismo acho que talvez você concorre comigo o do Richard Evans é belíssimo ponto de partido então são essas minhas recomendações então é isso gente Demian você tem alguma consideração final? só quero agradecer mais uma vez a confiança sua de me convidar para participar do História FM esse podcast que eu também uso em sala de aula recomendo para os meus alunos está nas minhas bibliografias cada episódio que você lança eu incluo na minha bibliografia para o semestre seguinte então só te dar os parabéns pelo trabalho e vamos nessa muito obrigado a quem ouviu até o final não se esqueçam que esse material que o Demian citou aqui no final do episódio vai estar no nosso site História FM.com no caso o nome dos livros dos autores para vocês procurarem para vocês poderem adquirir esse material se tiver link da Amazon para compra eu coloco também e não se esqueçam claro que esse pode ser financiado pela nossa campanha não apoia vocês já conseguem financiar a partir de 2 reais por mês via cartão boleto e com 5 reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência e com qualquer valor vocês também ficam sabendo com antecedência dos episódios que vão vir pela frente e qualquer novidade que surja também relacionada ao meu trabalho então é isso muito obrigado e até a próxima este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia-se acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar esse podcast foi editado por Samuel Gambini samuelgambini áudio.com